E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá então estar curtindo nossa campanha Bom, vamos vir aqui então encontrar com o Bilton, né? Agora já deu tempo, vamos lá Ora, ora, se não é a Senhorita Tulipacaraço, a jovem mais travessa do mundo bruxo Prazer em vê-lo, Sr. Bilmes, trouxemos os itens solicitados e gostaríamos de levar a nossa bomba colossal Mas é claro, longe de mim tentaram atrapalhar coisas horrivelmente fedorentas Mas vai demorar um pouco, as bombas colossais são guardadas sob 37 chaves em um espaço de olfato controlado Vamos dar uma olhada por aqui, sem precisar de coisas novas para amarrar nos sapos E vamos lá, explore as oncos de novo, né? Uma estrela pra passar 3 horas de duração E beleza, concluímos aqui então a espera, né? Aqui está, a única bomba colossal de toda Hogsmeade Obrigado, Sr. Bilmes, o senhor é muito prestativo e muito esquisito Não há de que, meu objetivo é fazer rir Vou desmontar essa bomba colossal e transformá-la em uma coisa ainda mais devastadora Avisarei quando estiver tudo pronto para Merola, Fintzeloy, aguarde minha coruja Pregue uma peça na Merola Fique de olho na minha coruja, Fintzeloy Pregaremos uma peça na Merola e obteremos a chave juntos Merola tem a chave para a sala do seu irmão Use a maior pegadinha de Lulipa para consegui-la Pregue uma peça na Merola Bom, enquanto isso vamos vir fazer aqui então a aula de feitiços, né? Bora lá E vamos lá, Finite Encantatem 5 estrelas pra passar, 3 horas de duração Bora! Demonstração de Finite Encantatem Bem-vindos à aula de feitiços, hoje vocês aprenderão uma magia muito importante, o Finite Encantatem Antes de lançar qualquer magia, é importante saber como detê-la E é exatamente isso que esse feitiço faz Vamos começar a aula com uma demonstração da execução deste contra-feitiço Esta é a parte mais importante da minha demonstração, prestem muita atenção Praticar a postura de Finite Encantatem Manter uma boa postura é essencial para lançar contra-feitiços Observem Mr. Axis, aprender a interromper uma magia seria uma boa ideia pra você Venha tentar Revisar os efeitos de Finite Encantatem Por favor, venha observar as nuances do Finite Encantatem Concentre-se nisso aqui e memorize Revisar os detalhes de Finite Encantatem Revisar os detalhes de Finite Encantatem Revisem a parte sobre contra-feitiços de seus livros Vamos trabalhar juntos A gente precisa conseguir fazer um contra-feitiço nesta aula Ou pelo menos tentar Preparar-se para lançar Finite Encantatem Se estiverem prontos, tentem suspender o feitiço para iluminar Não esqueçam, Finite Encantatem É hora de lançar o Finite Encantatem Tomara que dê certo E beleza, concluímos aqui então a aula de Finite Encantatem E vamos vir agora aqui e continuar a história Pregue uma peça na Merola Bora lá Eles estão aqui Shhh Eu não falei nada Shhh Qualquer barulhinho pode ativar minha bomba suprema Vamos deixar que a Merola e seus comparsas Determinem a hora da explosão Espione Merola Cinco estrelas para passar Três horas de duração Vamos lá E concluímos aqui então a espionagem Agora é a nossa chance, Feticeloi Use o feitiço do Endurecimento na minha bomba Duro Ótimo, prepare-se para mandar tudo pelos ares Lançarei a maldição da morte no próximo aluno da Grifinória que aparecer na minha frente Você nem sequer conhece a maldição da morte Uma vez eu sentei num tronquilho sem querer Que diabos esse bar não ia viver aí, nada a ver E o que isso tem a ver? Achei que estávamos falando sobre matar coisas Mas faz sentido Odeio vocês Agora, Feticeloi Depulso Que tipo de criatura é essa? Não sei o que é isso Mas vamos destruí-la Parece uma bomba de bosta Não consigo respirar Que cheiro horrível Corram Voltei aqui, seus covardes Eu devia saber que isso era coisa sua Dê a chave para a gente, Merola Não sei por quanto tempo aguentarei o seu fedor Para a gente? Você não quis ficar do meu lado para se aliar ao Axis? O que você acha de eu ter achado a sala do seu irmão antes de você? Fique do nosso lado, Merola Fique do nosso lado, Merola Nós te daremos tudo o que encontrarmos na próxima cripta Você está tentando me enganar? Não quero ficar do seu lado, Axis Eu quero uma revanche Se você ganhar de novo, eu te dou a chave E vamos lá então, né? Combate com a Merola Só vamos E beleza, derrotamos a Merola aqui Ganhei Merola De novo Agora me dê a chave Cala a boca e pegue logo Já peguei o que queria na sala daquele idiota mesmo Ainda podemos precisar da sua ajuda, Merola Eu não ajudo traidores Cuidado com essa aí, Axis É só uma questão de tempo até ela te apunhalar pelas costas Agora saiam da minha frente para eu poder me livrar desse fedor de vocês Missão concluída, Fitzloid Vamos nos preparar para entrar na sala do seu irmão E beleza Concluímos todas as atividades E só volto a fazer a aula de Herbologia Vamos lá Professor Sprout disse que queria revisar umas lições antigas Espero que você tenha trazido seus abafadores de ouvido Certo, alunos Hoje vamos reinvazar mudas de mandrágora Quando se desenvolverem, essas mandrágoras terão poderosas propriedades restauradoras Até lá, elas só servem para fazer as pessoas desmaiarem com os gritos dela Como não queremos que isso aconteça de novo, coloque seus abafadores de ouvido Esqueci meus abafadores Mas não se preocupe Coloquei umas lesmas gelatinosas nos ouvidos Que nojo, Tonks Vamos lá então Aula de mandrágora 5 estrelas para passar 8 horas de duração Vamos embora Explicar Tudo bem Todo mundo com os abafadores de ouvido Segurança acima de tudo Ouçam com atenção Vou explicar a maneira certa de lidar com mandrágoras Estavam prestando atenção? Vamos ver se você sabe a resposta O que uma mandrágora pode ser fatal? O cheiro dela? O grito? O sabor? O grito, né? Demonstração Demonstração Vou demonstrar a maneira correta de reinvazar uma mandrágora Agora observem meus movimentos Vocês terão que fazer como eu Reunir material Tenham a mão Tudo que precisam antes de reinvazar a mandrágora Continuem Há uma última coisa que está faltando Acho que está naquele vaso lá Olhem Avaliar necessidades da planta Até mesmo uma mandrágora tem necessidades Vocês devem garantir que sejam satisfeitos Vocês devem se concentrar bem para determinar as necessidades da planta Envazar suas mandrágoras Tome cuidado ao envazar a mandrágora Agora comecem Tome cuidado ao transferir a planta Boa sorte E beleza Concluímos aqui então a aula de herbologia e aprendemos sobre mandrágoras Mudas de mandrágoras Mudas de mandrágoras podem ser úteis Tomara que ninguém note que eu guardei duas delas nas minhas vestes Você está bem, Vincelby? Parece que sua barriga está gritando Achei que você tinha enfiado lesmas gelatinosas no ouvido para não escutar nada O quê? Nada não O quê? E beleza Concluímos aqui então o capítulo 6 A carta de ninguém Vamos dar início então agora ao capítulo 7 Sala do Jacob Os medos dos alunos estão à espreita nos cantos de Hogwarts Agora com as duas chaves do santuário do seu irmão Você pode dar um jeito de acabar com os bichos papões E beleza Tem uma missão extra aqui Vamos ver Fama no mundo dos bruxos Algo grande está acontecendo no pátio da torre do relógio O que pode ser? Compareça ao pátio E vamos lá então Essa é a outra missão da missão principal Tem que esperar ainda Então vamos fazer essa daqui por enquanto E vamos lá Disseram que o Ben Cooper se assustou com uma teia de aranha E escorregou no banheiro Fiquem sabendo que um bruxo famoso vai nos ensinar uma magia proibida Ouvi que alguém da Confederação Internacional de Bruxos Vem aqui para falar sobre as escolas de magia do mundo todo O que está acontecendo? Deve ser algo importante Até os professores estão falando sobre isso Só o que sabemos É que algum convidado especial está vindo palestrar Espero que não seja alguém ameaçador Talvez seja um auror Ou um ministro da magia Ou um aritmancista Talvez seja a pessoa que o Dumbledore estava procurando Presumo que essa pessoa é muito ameaçadora Se for um desfazedor de feitiços Ela pode nos impedir de achar a próxima cripta maldita Vou impedi-lo Não vou deixar ninguém nos atrapalhar Precisamos encontrar a cripta Para encontrar meu irmão Não posso esperar para descobrir quem é Vejo você mais tarde no salão principal Ouça Snape Atenção alunos Nossos visitantes chegou Compareça ao salão principal imediatamente O visitante está vindo para Hogwarts para falar com os estudantes Você devia ir ouvi-lo Ouça Snape E vamos lá então né Todos sem exceção estão se perguntando Quem pode ser a visita Misteriosa Eu sei Não vejo a escola assim tão focada em uma coisa Desde a primeira vez que o gelo maligno apareceu E se alguém tiver vindo nos punir Por termos mexidos no gelo maligno E se estiverem vindo nos levar para Azkaban Não adianta se preocupar sem ter certeza do que se trata Vamos perguntar e ver se alguém sabe de alguma coisa E vamos lá então Olha em volta Uma estrela para passar Uma hora de duração Só vamos E terminamos aqui então a procura né Todos por favor Se voltem para o pódio E deem boas-vindas A nossa convidada especial Rita Skeeter Como a professora McGonagall anunciou Meu nome é Rita Skeeter E como vocês devem saber Sou uma renomada jornalista do Profeta Diário O mundo dos bruxos está em polvorosa Com o que está acontecendo aqui dentro E não me refiro apenas às clipes das malditas Dizem que este é o grupo de alunos mais promissor dos últimos anos E meus ávidos leitores estão loucos para saber mais Quais são suas matérias favoritas? Que desafios vocês enfrentam? Quem é a maior estrela desta verdadeira galáxia de talentos mágicos? Professor Dumbledore nos deu permissão Não só para observar Mas também para promover uma saudável competição Um teste para determinar quem entre vocês merece ser reconhecido Como o bruxo ou bruxa mais promissor do mundo O vencedor ganhará ótimas recompensas é claro A começar por um artigo na capa do Profeta Diário É escrita por euzinha aqui Boa sorte meus queridos otimistas Nos vemos nas aulas E podem ter certeza que eu estarei prestando atenção Compareça ao pátio Encontra a gente no pátio Temos que falar dessa competição Seus amigos se reuniram para discutir sobre a competição de Rita Compareça ao pátio Acha mesmo que tem alguma chance de ganhar essa competição? Boa sorte na competição Fintzeloy Estou torcendo por você Acredita que um de nós vai aparecer na capa do Profeta Diário? Está todo mundo falando sobre a competição Fintzeloy O que você acha? É idiotice Eu odeio o Profeta Diário Eles só publicam mentiras e arrastam o nome da minha família na lama só para vender mais A minha mãe também nunca foi muito fã Eu farei o meu melhor na esperança de aprender novas magias E poções que possam ajudar com as criptas malditas Mas o seu melhor é muito melhor do que o nosso Fale por você Eu quero ganhar e sair no jornal por fazer algo de bom Antes que meus irmãos apareçam por explodir alguma coisa Todos nós temos pelo menos um talento especial Então qualquer um de nós pode ganhar Que vença melhor bruxo ou bruxa Impressione Rita na aula de poções A aula de poções vai começar Tomara que estejam prontos para exibir seus talentos Bruxinhos e bruxinhas Mostre a Rita Skeeter sua habilidade para preparar um antídoto para venenos comuns Impressione a Rita na aula de poções Ah, olá Eu certamente não esperava encontrar você sozinho neste corredor Mesmo? Porque parece que estava me esperando passar por aqui Você é tão esperto quanto dizem, Sr. Axis Ou devo chamá-lo de você, Fintzeloy? Não importa, se puder me dar licença Importa muito para os meus leitores Você já ficou famoso durante seu breve período em Hogwarts Eu suponho que seja de família Sabe alguma coisa sobre meu irmão? Não sabe quanto gostaria Mas se me contar o que sabe Posso usar meus talentos investigativos E extensa rede de contatos para encontrá-lo Ok Não sei muito Estava obcecado com as criptas malditas Sua obsessão causou a expulsão e agora está desaparecido Você acha que ele ainda está vivo? Sim Por quê? Ele me mandou mensagens Por coruja? Não Não por coruja Você sabe se ele está envolvido com alguém que usa a inicial R? Como você soube disso? Meu trabalho é saber das coisas Eu sou muito boa no que faço Não sei se meu irmão estava envolvido com R Mas encontrei uma carta assinada por ele Quem é? Eu tenho uma teoria quanto ao destino do seu irmão Mantenha contato, Fintzeloy Algo me diz que no fim das contas precisaremos nos ajudar Eu preciso ir Mas é claro, você tem amigos para cumprimentar E aulas para assistir E uma competição para ganhar Boa sorte, Fintzeloy Ninguém merece aparecer na capa do Profeta Diário Mais do que você Impressione Rita na aula de poções Tomara que sua intimidação vá além das aparências Mostre a Rita sua habilidade para preparar um antídoto para venenos comuns Vamos lá então fazer aqui a aula de poções Bem-vindo ao início de mais um inevitável fracasso a X Esta competição é importante, mas realmente precisamos ganhar uns pontos para nossa casa Quando eu me formar, quero ser repórter como a Rita Skeeter A muito contra gosto, permitirei que a Rita Skeeter assista a aula de hoje e faça anotações Você deverá demonstrar as várias técnicas de poções que aprendeu nos anos anteriores Escolhi algumas ótimas poções para realçar a estupidez deste concurso de popularidade ridículo disfarçado de competição Estou pronta para me deleitar com as suas maravilhosas poções Vamos acabar logo com isso E vamos lá então A aula de poções, uma estrela para passar, oito horas de duração Só vamos Aí beleza, concluímos aqui então a aula de poções Quem ganhou o Sr. Snape? Tanto a X quanto o Sr. Ita e Snide parecem ter feito infusões igualmente satisfatórias Nossa, posso desempatar? Se for para aqui isso acabe logo Então tá queridos, vamos aos detalhes sórdidos Como assim? Meus ávidos leitores estão loucos para saber tudo sobre vocês, bruxinhos e bruxinhas Conte-me seus maiores medos, seus piores momentos, maior vergonha que já passaram Mas melhor, fale mal dos seus oponentes A melhor história vai ganhar esta rodada da competição O irmão de AX enlouqueceu, arruinou a reputação da Lufa-Lufa E para completar quase destruiu Hogwarts Todo mundo já está cansado de saber disso, querida Espero que você tenha alguma novidade para mim, Fintzeloy Eu tenho, não tenho, eu tenho Os pais de Merola estão em Yaskaban por serem comensais da morte e terem servido ao Lorde das Trevas Ora, ora, mas que notícia interessante Parabéns, Fintzeloy, você venceu esta rodada da competição Como assim? Quem você pensa que é? Dispensados, vamos discutir longe daqui Impressione a Rita na aula de Transfiguração A aula de Transfiguração vai começar Para ganhar pontos, quer arrancar alguma emoção da professora McGonagall Mostre a Rita Skeeter sua habilidade para transformar um gato em um caldeirão Tá, mas enfim, então eu vou encerrando o vídeo por aqui já Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals Deixa um comentário abaixo também se inscreva no canal também Também esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal Então, pessoas, até a próxima Falou-se Falou-se